Oi gente, tudo bem aí com vocês? Como vocês estão por aí? Aqui estamos bem, graças a Deus, gente. Noite de segunda-feira por aqui. Eu vou começando esse vídeo aqui com vocês, gente, porque amanhã temos um dia especial aqui em casa. Amanhã, dia 12 de novembro, é aniversário da Yasmin, gente. Isso mesmo, mais um aniversário. No final do ano agora, a gente tem o aniversário da Manu, o meu aniversário, o aniversário da Yasmin, todos seguidos, né? E a Yasmin amanhã a gente vai estar fazendo 15 anos. Que bênção, né, gente? Que bênção, 15 anos. Pra mim, pro meu marido, é uma alegria ver ela fazendo 15 anos. É uma alegria ter tido a oportunidade de fazer parte aí da vida dela. Uma grande alegria ver ela assim, já criadinha, né, gente? A gente se sente muito feliz, com o coração aí, grato mesmo a Deus, né? E a gente agradece a Deus e pede que continue abençoando, iluminando aí os caminhos da Yasmin, né? Aqui em casa a Yasmin é muito especial, claro, pra cada um de nós. Cada um de nós, a gente ama muito ela. E a Yasmin amanhã vai completar os seus 15 anos, gente. Que gostoso, né? Eu não vou fazer bolo dessa vez, gente. Vocês estão acostumados aí, todo aniversário, me ver fazendo bolo, né? Mas eu decidi que por ser os 15 anos da Yasmin, gente, eu não ia fazer o bolo. Eu ia comprar um bolo da vizinha aqui, que tá fazendo bolos agora, né? Porque pra gente é muito facinho, porque a casa dela é bem pertinho aqui da casa da gente. E também que como é os 15 anos, eu queria um bolo assim, é... O que eu faço também é especial, porque eu faço com todo o amor do meu coração. Mas eu queria um bolo mais enfeitado, né? Igual aquele que eles compraram pra mim, que eu fiquei apaixonada no bolo, que é tão caprichado, né? Daí eu queria um bolo assim, mais enfeitado pros 15 anos dela, pra ela tirar, né? Uma foto assim com o bolo dos 15, com o topo, né? Tudo que é bonito aquele topo que eles fazem, né? Então eu encomendei o bolo de 15 anos da Yasmin. Mas eu vou fazer um jantar bem gostoso pra Yasmin. Vou fazer, gente, algum tipo de macarrão. Eu não sei ainda se eu faço lasanha ou se eu faço macarronada. A Yasmin é fã de macarrão. Então algum tipo de macarrão eu vou fazer. Eu descongelei um lombo ali de porco pra mim fazer um lombo assado. Então amanhã eu vou fazer um jantar bem gostoso, né? E daí a gente vai comemorar. A gente vai comemorar na parte da noite. Porque amanhã é terça-feira, dia normal. A Yasmin, mesmo sendo aniversário, vai ir pra escola. Porque ela tem trabalho de artes amanhã pra fazer. Aí ela disse que vai ir. As meninas também não são assim de gostar, de faltar. Não tem costume de faltar. A Nathalie e a Yasmin, gente, tem uma falta no ano. E se eu não me engano é uma falta na qual elas foram fazer aquele raio-x pra aponhar aparelho. É a única falta que elas têm o ano todo. E dia de aniversário elas acabam que gostam de ir pra escola. Porque os amigos dão parabéns. Lá na escola eles cantam parabéns. Então é gostoso encontrar os amigos também no dia do aniversário. E daí à noite a gente comemora aqui daquele jeito que a gente é sempre acostumado mesmo, né? Onde a gente janta, depois a gente canta os parabéns. A gente fica junto. A gente tem esse costume de comemorar assim. E a gente gosta de todo aniversário a gente tirar esse tempo pra comemorar desse nosso jeito aqui que a gente é acostumado. Sobre festa, né? Talvez alguém vá falar. Ai, a festa dos 15 anos, né? Gente, as meninas não gostam de festa. Eu perguntei pra Yasmin se a Yasmin queria uma festinha de 15 anos. É claro que se ela dissesse eu quero uma festa de 15 anos, a gente faria uma festa pra ela de 15 anos. Uma festinha pra ela de 15 anos. Mas ela disse, gente, que não quer. A Ingrid já disse que não queria. A Yasmin disse que não quer. E a Nath, que vai fazer os 15 anos dela em fevereiro, já falou que também não quer, gente. Elas não gostam de festa. Elas gostavam de festa, gente, até quando elas tinham uns 10 anos. Porque elas eram pequenas. A gente sempre fazia festinha de aniversário pra família, sabe? Pra reunir uma turminha assim. Só os mais chegados mesmo. Mas depois que elas ficaram maiores, gente, elas não gostam mais. Elas falam, ai, mas não tem o que fazer na festa, né? Fazer festa, mas não tem o que fazer na festa. Não tem tanta graça. Então, não tem o costume. Não gostam mesmo de estar fazendo festa, assim, de aniversário. E nem dos 15, elas disseram que não quer, né? Festa. A gente vai ver se a gente faz um passeio gostoso agora no final do ano, né? Nas férias. Como é 15 anos da Yasmin, 15 anos da Nath. A gente quer ver agora se nessas férias a gente tira aí, né? A gente vê um lugar bem gostoso pra gente ir. Pra gente fazer um passeio com elas. O presente da Yasmin, né? Que o pessoal também pergunta quando é aniversário, assim. A Yasmin vai comprar no dia 18 que a gente vai pra cidade. Aí ela vai lá e ela vai escolher, né? O presente dela. O que que ela tá lá com vontade de comprar. Eu compro pra ela de presente, gente. E é isso. Eu vou seguir aqui gravando. Que agora eu vou ali, gente, temperar o ombro. Comecei esse vídeo com vocês pra me mostrar pra vocês ali. Eu temperando. E daí amanhã eu vou colocar pra assar. E assim a gente segue. Eu espero que vocês gostem aí de acompanhar mais esse vídeo, né? Dos 15 anos da Yasmin. Lembra de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E também compartilhar com alguém que achar que vai gostar. E o lombo que eu vou assar, gente, é esse daqui, ó. É daquele porco que eu lhe dei. Vocês lembram que eu deixei o lombo pra fazer assado? Aí eu já fiz furos aqui. Ele já tá descongelado. Aqui eu já triturei uma cebola e uns oito dentes de alho. E aqui junto eu vou colocar já uma colher de sopa rasa de sal. E vou colocar mais alguns temperinhos. Eu vou colocar aqui páprica defumada. Que eu gosto do sabor. Vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Não vou colocar muita pimenta do reino. Porque eu vou colocar também esse tempero baiano aqui. E ele é bem completo. E ele já tem um pouco de pimenta do reino também junto. E eu vou colocar aqui também uma colher desse lemon pepper. Que na carne de porco fica gostoso também. Vou misturar aqui. Vou colocar duas colheres aqui de mostarda. E pode tá colocando também, gente, molho shoyu. Eu não tenho aqui o molho shoyu. Mas se tiver pode colocar, gente. Pode colocar aí uns dois dedinhos assim do copo de molho shoyu. Que vai ficar muito bom. O meu molho shoyu acabou. E aqui a gente mistura. E eu vou colocar aqui meio copo de água. Colocar aqui. E vou deixar aqui até amanhã a hora de assar. Isso aqui fica uma delícia. Fica bem suculento. Aí a gente passa o tempero aqui. Eu coloquei nesse pote, gente. Ele não tá tão espaçoso. Mas eu coloquei já por isso mesmo. Pra o tempero pegar... Quanto mais o tempero ficar pegando, né? Aqui na carne, melhor. Então, um pote menor é melhor pro tempero ficar em contato com a carne. E é isso, gente. Aqui eu vou tampar. E deixar aqui até a hora de eu levar pra assar amanhã. Pode ser dentro da geladeira mesmo. Pode deixar descansando dentro da geladeira. Gente, olha. Tô aqui, gente, com a nossa aniversariante de hoje. Já desejei os parabéns logo. Você até me acha que eu fui o primeiro? Foi. Foi. A gente ama tanto, né, gente? Olha só. A minha meninona que chegou aqui pititiquinha, né, Lili? Sim. Parece que foi ontem mesmo, né? É. Você chegou aqui. Agora já tá completando 11 anos. Olha só, gente. Ela tá ficando até emocionada. Fica até os anos nós juntos, né? Sim. Então, gostoso, né? Graças a Deus agora tá criada. Ontem eu tava falando pro pessoal que é uma alegria pra gente ver vocês criadas, né? Umas meninas boas, estudiosas, né? E Deus vai só abençoando cada vez mais, né, gente? Gente, nós estamos voltando aqui hoje. O aniversário da Yasmin. E até agora eu nem comecei a fazer o bolo ainda. O que que você tá achando? É, não. Tipo assim, tá passando o dia e eu nem tava muito lembrando. Não tô fazendo bolo hoje. Tô dando aniversário que eu faço bolo. Eu acho que ela desconfia, gente. Eu não disse nada, mas eu acho que ela desconfia. Porque eu não tô fazendo bolo, né? Gente, olha. Eu já tô, gente, com uma chaleira ali no fogão. Que eu vou fazer, é claro, com uma janta gostosa aqui, né? Pra comemorar o aniversário da Yasmin. Acho que vai ser só janta, gente. Acho que nem bolo hoje vai ter. 15 anos é bobagem bom, né? Bobbagem, bobagem. E olha, gente, eu vou fazer um macarrão. Que a Yasmin, pra ela eu acho que podia fazer só macarrão. Sim, nossa, eu amo macarrão. Eu acho que ela vai começar. Porque quando eu faço macarrão, gente, ela come só macarrão. Tanto que ela gosta de macarrão, né? Aí sempre, pelo menos, uma vez na semana eu faço um macarrão. Que a Yasmin gosta demais, né? Aí, gente, eu acho que eu vou fazer um macarrão com almônda e gasolina. O que que você acha? Ah, bom. Nossa, muito bom. Vou cozinhar um feijão. Já tô com a água lá, ó. A chaleira esquentando pra cozinhar um feijão. Fazer um arroz. Não vou acender fogão a lenha. Por quê? Tá calor demais. Gente, não tá dando pra aguentar hoje, gente. Hoje tá de sol e tá tão quente, tão quente. Aí eu não vou acender o fogão a lenha porque a gente não aguenta aqui. Aí agora é parte da tarde. Aí eu já vou adiantando as coisas. Vou fazer também uma mistura de café. Acho que eu vou gravar ali, né? Que daí nós vamos tá tudo aqui. Eu vou mostrando, fazer um quilo de rosquinha. Porque a nossa mistura de café tá pouquinho. Tá. E é isso aí, gente. Seguimos aqui com os 15 anos da Yasmin, né? Os tão sonhados 15 anos, não é mesmo? Sim. Eu acho que toda menina, quando tem ali uma certa idade, tem vontade de chegar aos 15, não é? E é assim mesmo. Aí quando chega, tipo, nem liga muito. É normal. É, é tão normal. É verdade. Eu lembro também que eu acho que é em torno dos 12, mais ou menos, que a gente tem. Se tem aquela vontade de chegar aos 15, né? É. Aí chega, você nem liga muito. Isso que é gostoso, né? 15 anos, mas assim, não é aquela expectativa de quando você era menor. É. É normal, né? É normal. É assim mesmo. Eu lembro quando era a minha época. Aí o presente da Yasmin, como eu disse pra vocês, é dia 18, que tá marcado por lá na cidade, né? É. É dia 18. Aí ela vai comprar lá. Vamos ver o que ela vai escolher. Vestido, sandália. Vamos ver o que ela vai querer escolher lá, né? De aniversário. E é isso, né, Min? Tem alguma coisa a dizer pro pessoal? Ah, muito obrigada a todo mundo, né? Que tá acompanhando a gente. E é isso. É. A gente gosta de tá aqui, de fazer parte, né? Uhum. E vamos lá, gente. Viver aqui a nossa tarde de aniversário, né, Min? É. E olha só, gente. Que dia mais clarinho, bonito, ensolarado. Um dia quente, gente. E eu, mais cedo, já cuidei aqui da casa, gente. Hoje eu limpei toda a cozinha, passei pano no chão. Por aqui estamos assim, olha. A Ingrid, estudando pra prova, porque essa semana é semana de prova, né, Ingrid? Tudo bem. Oi, gente. Tudo bem? Tem de duas provas de uma vez no dia, né? Tem, o Ingrid teve duas provas. Então, prova, trabalho, né? Hoje a gente teve prova e a praticação de trabalho. Tudo faz parte, né? Sim. E ela tá aí, gente. Ela estuda aqui na mesma mesa da cozinha mesmo, porque ela fala que consegue se concentrar mesmo com nós por aqui, né? Não, não me atrapalha. Eu sempre vou bem e não dá diferença. Ih, a Nath, gente, tá aqui, ó, já me ajudando. Tudo bem, Nath? Tudo bom. Ó, gente, a Nath já tá aí na bacia pra fazer a rosquinha. Ela tá batendo aqui ovos e açúcar. Essa rosquinha eu já fiz aqui no canal. Muita gente que fez a receita aí em casa gostou bastante. Aí eu vou falar aqui, gente, rapidinho pra vocês como que a gente faz. Três ovos com uma xícara e meia de açúcar. Aí a Nath tá batendo aqui, esses três ovos com a xícara e meia de açúcar. Enquanto ela bate aqui pra mim, pra adiantar, né, Nath? Aham. Eu vou, gente, colocar aqui um feijão pra cozinhar, porque, ó, a água aqui já tá fervendo. Pra rosquinha, gente, a gente vai usar também duas colheres de sopa aqui de manteiga ou margarina. Pode colocar qual quiser, tanto faz, as duas dá certo. E meia xícara aqui, ó, de óleo. Aí aqui junto também, eu vou colocar uma xícara e meia de leite. Aí aqui eu deixo ir essa nata do leite também, que serve pra ajudar a deixar a rosquinha mais gostosa ainda. Aqui, uma xícara e meia de leite. Olha, gente, e agora a gente coloca um quilo de farinha de trigo com fermento. Essa receita é certinho um quilo. A gente pode despejar aqui toda a farinha. E eu gosto de usar a farinha aqui com fermento, porque dá diferença, gente. Eu já fiz com farinha de trigo e coloquei o fermento e não fica tão macia, tão gostosa igual, viu, gente? Então, pra fazer essa rosquinha, a gente sempre compra essa que já vem com o fermento. É pra única coisa que eu compro farinha assim aqui em casa. Agora, enquanto a Nath amassa aqui, mistura um pouco com a colher, depois vai amassando com a mão, né, Nath? E aí eu vou ligar o forno e ajeitar as forno. É muito rapidinho pra fazer. A Nath amassou aqui, ó, gente, o quilo de rosquinha. Aí esse daqui não precisa ficar sovando igual o pão. É só misturar bem. E ela misturou aqui direitinho na hora, que já tá pronto. Que beleza, que massinha boa que ficou. Aí agora nós vamos enrolar, gente. O formato é bem a gosto de cada um. A gente aqui gosta de enrolar assim, ó, na bancada. Passa uma margarina na bancada, uma margarina na mão, porque a massa dela é uma massinha bem macia. Aí a gente faz aqui o enrolinho e faz a rosquinha, ó. Dá uma tercidinha e depois une as pontinhas e, ó, fica aqui a rosquinha. E essa aqui é uma delícia. Todo mundo aqui em casa adora, gente, essa rosquinha aqui. E é uma massa tão boa. E a massa que a Nath fez ficou mais boa ainda. Que malzinha boa, hein? Ela gosta de cozinhar, gente. Eu acho que tá no sangue, né? Porque lá em casa todo mundo gosta de cozinhar. E ela também gosta, né? Gosto. É de cada um, né? Aí, ó, dá pra deixar? Só assim também, se quiser. Cobridinho. Mas eu acabe que gosto mais de fazer ela redondinha mesmo. E pode tá fazendo pãozinho também, gente. Eu até peguei, ó, um queijo ralado e congelado. Porque aqui agora eu congelo de um tubo, gente. Aí, tava congeladinho o queijo. Pra não ficar velho, né? Esse daqui é o queijo de queijo mineiro curado. Aí eu vou fazer um pãozinho aqui. Que jeito eu faço pãozinho. Seu preferido é o pãozinho, né? Aham. Aí... Pãozinho eu faço uma bolinha assim, ó. Aliso bem essa bolinha. Abro. Mesma coisa de fazer salgado. E daí eu coloco aqui, um punhadinho de queijo. Pode ser o queijo em pedacinho também. Não precisa ser ralado, não. Qualquer jeito dá. Dá certo. Eu, quando eu faço que o queijo tá só na geladeira, eu corto em... Combridinho, assim, sabe? E daí a gente faz um pãozinho, ó. No formato aqui, de um pãozinho. Olha só. E é isso, gente. Agora nós vamos enrolar aqui pra por passar. Porque depois que eu tirar a rosquinha, daí eu já vou aproveitar o forno quente pra colocar o longo que eu deixei temperado ontem pra assar. Pra nossa janta de aniversário hoje, né, Nath? É. E aqui eu já peguei uma assadeira, gente. Que eu vou passar a carne aqui, que eu vou assar. Pra assadeira, eu já vou colocar o papel alumínio. Que a segunda assadeira de rosquinha ali, cabe duas daí, sabe? Aí eu já vou colocar junto, já. Já vou colocar a segunda assadeira de rosquinha, que é menor. E já vou colocar a carne junto. E aqui esse molho, ó. Eu coloco todo aqui. Esse molho que a gente deixou a carne descansando. Aqui eu vou levar ele pro forno agora. Coloco até o alumínio. Aí eu deixo mais ou menos uma hora. Às vezes eu deixo até passar de uma hora, sabe? Pra ficar bem cozidinho. No forno não tão, assim, em temperatura não tão alta, sabe? Aí depois a gente tira o papel alumínio. Pra dar uma olhada. Mas geralmente uma hora, uma hora e quinze, assim. Pra mim, né? Do jeito que eu gosto aqui. Que eu gosto da carne bem assadinha, bem molinha mesmo. Aqui não é um pedaço tão grande, né? Já tô aqui, gente, com a baseada de rosquinha assada. Eu gosto de pegar um pote, assim. Colocar um guardanapo, gente. E colocar as rosquinhas, assim, ó. E abafar elas depois de assadas. Elas já são muito macinhas, sabe? Mas abafadinha, assim, fica melhor ainda. Aí aqui vocês podem ver que tem dois tipos de rosquinha. Uma mais moreninha, né? E a outra, gente, mais branquelinha. E eu gosto dela, gente, assim. Branquelinha. Então, dá pra deixar nos dois pontos. E é gosto de cada um, né? Eu assei aqui dos dois jeitos. Porque aqui em casa tem uns que gostam dela mais moreninha. Outros mais branquelinha. Então, eu deixo cada um de um jeito. Eu tenho uma irmã que gosta dela assim, bem moreninha. Eu já gosto dela assim, branquelinha. Deixa eu quebrar aqui. Pra vocês verem. Ó, gente. É muito gostoso. Gostosa essa massa. Sabe aquela massinha, assim, que desmancha na boca? E as duas ficam fofinhas. Mesmo essa mais assadinha, também fica fofinha por dentro, ó. É igualzinha aquelas que a gente compra mesmo no supermercado. Tem umas que a gente compra, né? É idêntica, ó. E muito gostosa, gente. É isso. Agora eu já vou começar aqui. Já tava preparando aqui as coisas. Pra fazer as almôndegas. Pra depois eu começar a temperar, né? A janta. E aqui eu já tô com a carne moída. Pra fazer as almôndegas. Eu vou colocar aqui uma cebola. Ó, eu gosto de fazer as almôndegas com bastante temperinho, gente. Fica muito gostoso, sabe? Já vou colocar aqui também, ó. Um tanto de alho. Não vou colocar todo esse alho. Porque esse daqui é pra mim. Fazer, né? O restante das coisas. Aqui eu já vou colocar, ó. Cheiro verde. Cebolinha, no caso. Eu colocaria salsinha também. Se eu tivesse salsinha. Mas eu tô sem salsinha agora no momento, gente. Páprica defumada, que eu gosto do gostinho. Mas pode ser qualquer páprica. Pode ser tanto a normal, quanto a picante. Mas essa defumada, ela dá um sabor gostoso, sabe? Aqui eu vou colocar um pouquinho de tempero baiano. Mas se não gostar ou não tiver costume de usar. Pode colocar um pouquinho de pimenta do reino. No lugar do tempero baiano. Eu como vou colocar o tempero baiano, não vou colocar pimenta do reino. Aqui hoje eu vou colocar também um pouco de açafrão. Orégano. Vou colocar o restinho aqui do orégano. E aqui eu vou colocar uma colherzinha. Desse temperinho aqui, que eu gosto de usar em carnes. E depois eu vou ver se eu vou precisar colocar mais sal. Eu acredito que nem vou precisar colocar mais sal. Esse temperinho aqui, ele salga bem, sabe? Mas depois eu vejo se precisa mais. Aqui hoje eu vou colocar, ó, um ovo. E agora eu vou amassar bem essa carne aqui. Depois que ela estiver amassada, aí eu vou vir aqui com a farinha de pão. Eu gosto de fazer com farinha de pão, sabe? Mas pode estar fazendo também com farinha de rosca. Mas eu recomendo pra vocês aí, se vocês for fazer. E sabe aquele dia que vocês estão com um pãozinho velho? Aqui em casa raramente sobra. Porque é difícil até a gente comprar pão, sabe? Mas quando acontece de comprar pão, que às vezes fica aquele pãozinho que a gente vê que vai ficando velhinho. Eu congelo ele, gente. Depois eu ralo, ó. Gente, isso daqui dá uma diferença. Fica muito mais gostoso do que com a farinha de rosca. Aqui eu ralei dois pão. Só que não era daqueles pão grandão. Era pequeno, sabe? Mas eu vou colocando aqui até a massa ficar firminha. Eu acho que não vai ir tudo, não. Aqui eu coloquei o equivalente a mais ou menos um pão. A carne aqui, eu não sei quanto de carne que tem aqui. A bacinha ficou até pequena pra amassar aqui. Tão ruim a bacia pequena, né? Mas eu acredito, gente, que aqui tem mais ou menos umas 700 gramas de carne, por aí. Mas é só colocar até ver que dá liga, ó. Vocês vão ver que a carne, ela vai dar liga, sabe? Daí agora a gente tem que amassar bem aqui. Eu vou amassar bem, vou ver se preciso colocar mais sal. Aqui eu coloquei mais uma colherzinha de chá de sal, que eu achei que tava sem sal. E uma coisa que eu esqueci de colocar, que fica gostoso, que eu gosto de colocar, é um limão, gente. Suco de um limão. O meu limão aqui era um limão pequeno, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Já amassei bem e agora eu vou modelar aqui as almôndegas. Eu vou fazer elas um pouco mais miúdas, porque como é pra fazer com o macarrão, eu gosto delas mais miúdas. Mas às vezes eu faço a carne assim e eu faço elas mais graudonas e faço só no molho, sabe? Pra gente comer com comida. Às vezes eu faço elas só fritinha mesmo, né? Porque aqui eu vou fritar, depois eu vou jogar no molho do macarrão. Quando eu faço com o molho, eu frito e jogo no molho. Aí a gente come elas assim, com o molho, com comida. E tem vezes que eu faço só fritinha mesmo. E a gente come só frita. É gostoso também, de todo jeito. Fica bom. Aqui eu acho que vai dar bastante. Então eu nem vou... Talvez eu nem use tudo, mas não tem problema. Isso daqui fica, depois a gente usa. Vou começar aqui, então, gente, a fritar as almôndegas. E já tô com uma panela aqui também, que eu já vou começar a fazer o molho do macarrão. Só o macarrão mesmo, que eu vou deixar pra cozinhar mais na hora que a gente for comer, né? Mas o restante da comida, feijão, arroz, eu já vou deixar pronto antes de tomar banho. Agora já é bem frisinho da tarde. Então eu já vou deixar pronto aqui. Depois eu só cozinho o macarrão e jogo no molho. Aí as almôndegas aqui, eu vou virando elas, até elas ficarem douradinhas. E o cheirinho bom. Pra fazer o molho, eu vou usar aqui uma cebola inteira. Eu vou fritar aqui. Junto com a cebola aqui, que já deu uma boa murchada, eu vou colocar alho. E já vou temperar aqui o arroz e o feijão também. Pega a colherzinha de palha também. Deixa eu ver. Mais um outro arroz. Bem, gente, eu acho que não é preciso o que eu vou ficar. Porque o feijão aqui vai ser rapidinho. Aí vou deixar, dar uma fritadinha aqui nesse ar também. As almôndegas, conforme vai fritando, eu já vou virando elas. Conforme elas ficam douradinhas aqui, eu vou virando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui no tempero do molho eu vou colocar um tomate e um pouco de pimentão, aquele pimentão que eu guardo congelado, que eu sempre mostro para vocês, vou deixar dar uma refogadinha aqui. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 É dessas ervilhas aqui, gente, que eu plantei lá na horta. Vamos ver se vai sair alguma coisa, né? Os pezinhos estão bonitinhos já, sabe? Tomara que cresça e que aqui na região seja bom de produzir. Porque essas ervilhas aqui, gente, elas são super caras pra comprar no mercado aqui, sabe? Na verdade aqui tudo é caro mesmo, mas essas ervilhas elas são mais ainda. Bem caro mesmo. Uma bandejinha com um pouquinho de nada só. Que é tão gostosa, gente. Gente, olha, eu sou fã. E é uma ervilhona, sabe? Eu gosto demais. Aqui, pimenta biquinho, gente. É aquela pimenta biquinho da conserva mesmo. Não é pimenta biquinho direto da horta, não. Vocês estão vendo que ela tem até um certo brilho aqui? Uma delícia na farofa essa pimenta da conserva, sim. Eu vou deixar dar uma refogadinha aqui por conta da cenoura e da ervilha congelada. Ó, já descongelou bem aqui. Eu vou jogar um tanto de tintura. E já vou vir com a farofa. Eu acho que eu nem vou pôr sal. Eu acho não. Eu nem vou pôr sal mesmo nessa farofa porque a calabresa já é salgada. E a farofa que eu tô usando é a farinha de mandioca já temperada. Aquela que a gente compra de pacotinho, sabe? Então, ela já é, né, temperada. Ela já tem sal. Então, eu não vou colocar sal aqui, não. Aqui eu já vou colocar cheirinho verde. Passas. Não vou colocar muita porque não é todo mundo que gosta, gente, das passas aqui. Mas... Não acha ruim também, sabe? Se não colocar muito. Que eu vou colocar também, gente, ó, o restinho de batata palha que tem aqui. Eu já vou desligar o fogo. E tá prontinha aqui a farofa. Fimzinho de tarde já por aqui, gente. Agora refrescou, que gostoso. Olha só que tarde gostosa. E aqui, gente, as comidas já estão encaminhadas, ó. O feijão fresquinho que cozinhou hoje. A cor da comida já não fica tão bonita mais porque não tem mais sol, né? Enquanto tem sol, a gravação é bem mais bonita. Aqui a farofa, ó. Farofa bem colorida. Depois a gente coloca essa farofa. Coloca a carne assada por cima. Que delícia. E aqui, gente, o molho do macarrão com as almôndegas. Que eu já deixei pronto, ó. Que delícia. Depois, cozinho o macarrão e joga esse molho em cima do macarrão. Bem quentinho. Hum, tudo de bom isso daqui, gente. Graças a Deus tudo encaminhado. E aqui também, ó. Eu já tirei o lombo do forno. Agora eu vou voltar ele pro forno só, gente, pra dourar mesmo, sabe? Não vou passar papel alumínio mais não. Tá um cheirinho bom. Aqui eu já fiz o teste aqui com o garfo no meio. Já tá bem macia a carne, sabe? Aí, voltar só pra dourar mesmo. Fizinho da tarde aqui, ó, gente. Marido chegou do serviço. Tudo bem, bem? Tudo bem. Nós estamos indo lá, gente, que vamos ir buscar o bolo agora. Antes que escureça, né? Aí depois nós volto a tomar banho pra comemorar o aniversário da sobrinha, né, Bem? É, da Yasmin. É, 15 anos, né? É, mas foi ontem que ela tinha pequenininha, né? Isso que eu conversei com ela agora há pouco. Nós sentamos, né, pra conversar com o pessoal um pouquinho no vídeo. Aí eu falei pra ela que parece que foi ontem mesmo que ela chegou aqui. Ah, ficou até emocionada, hein, Jesus ainda. Tadinha. Passa rápido? Passa rápido. De 15 anos já, né? E falei pra ela que é uma alegria poder ter participado, né? É, da vida dela. Isso, dessa fase da vida dela gostoso, né? É, muito bom. Vamos lá, gente, buscar o bolo de 15 anos dela. Eu escolhi um modelo bem bonito. E nem falei assim pra ela, mas é claro que ela sabe, né, que eu comprei o bolo. Aí eu quero ver a reação dela na hora que ela viu. Acho que ela vai adorar. Porque é muito, muito bonito lá o modelo, assim, que eu escolhi, sabe? E a moça faz uns bolos muito bonitos. Ela faz os topos também, né? E nós vamos de carro porque é perto, mas não é tanto, né? E daí pra vir com o bolo no braço, assim, aí é ruim. Então, de carro é mais fácil. Acabei de chegar em casa aqui, gente, com um bolo. E olha só, gente, que lindo, gente. Que delicadeza, eu amei. Ela mandou várias fotos pra mim, pra me escolher, sabe? O modelo, né? Daí eu escolhi esse daqui. Eu já tinha uma noção de como que ia ser, mas pessoalmente, gente, nossa, que lindo. Eu adorei. Eu acho que a Yasmin também vai gostar. A hora que eu vi a foto, eu achei que tinha a carinha dela, sabe? Olha só, que lindo. Ele é em dois tons, né? Branquinho e rosa. Cheio de brilho. Aí tem umas borboletas. Umas flores. Bem delicado, né, gente? E aí, os 15 anos da Yasmin. O recheio aqui é de creme belga com abacaxi. O outro dia era leite ninho com morango, né? Daí hoje a gente pegou um diferente pra gente experimentar, né? Sabor diferente. O outro dia, o outro dia é de creme belga com abacaxi. O outro dia é de creme belga com abacaxi. O outro dia é de creme belga com abacaxi. E aí, os 15 anos da criança, né? Amém. 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 Que delícia, gente. Ali a Nath colocou um potinho com queijo ralado, né? Pra acompanhar esse macarrão. E aqui eu terminei de assar o lombo. Eu deixei pra colocar o lombo no forno pra terminar de dourar. Agora à noite, ó. Tá suculento esse lombo, gente. E é isso. Agora a gente vai jantar. Tchau. 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 A gente vai pedir? Tchau. 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 De abacaxi. Que delícia. Abacaxi com creme belga. O que é isso? Se você quiser colocar o pratinho atrás, que daí você já deita ele. O que é creme belga? Eu acho que é tipo aquele creme que eu faço, sabe? Aquele creme que eu faço junto com o abacaxi mesmo. Tchau. 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 Tchau.